Voltando agora para o review e análise, a gente estava meio que fazendo uma pré-montagem aqui e teve algumas dúvidas que surgiram, entendeu? Que ficou meio complexo aqui no manual. Aparentemente para montar e acertar os cabos aqui, eu vou seguir para eles aqui mais perto. Para montar a questão das cores, a gente não teve dificuldade, foi muito fácil, rápido, bem prático mesmo. É só tirar aqui, ó. Você aperta até uma garrinha que você aperta e puxa, vendo? Uma orelhinha que você empurra e pronto. Nessa questão das cores, bateu tudo certinho, foi bem fácil. Agora que surgiu a dor de cabeça. Porque atrás tem a referência, por exemplo, nessa caixa aqui. Vamos começar pelo início, né? O branco, beleza. O branco eu sei que ele se conecta no branco, mas aí, gente, atrás você escreve com a linha do S. Dá para enquadrar aqui para dizer, ó. FL, 8 ohms. Aí, no caso, eu imagino que seja frontal, left. No caso, left é direita, esquerda. Left, right, right. Left é esquerda, no caso. E aí tem os outros também com as referências, vendo? Porque aqui, por exemplo, no manual não está falando. Está falando da forma da distribuição das caixas, entendeu? Deixa eu colocar debaixo da luz aqui. Ó, aqui mostra a distribuição das caixas. Mas aí, aqui está em português e lá, parece que está em inglês, pô. Porque left e right, entendeu? Ficou meio confuso. Aí, aqui tem o modo de ligação também, mas eu não consegui compreender muito bem. Se você é um cara entendido de home cheater, deixa embaixo nos comentários aí a forma mais certa de fazer a ligação. Eu vou fazer aqui. A gente vai testar a experiência, né? Como um usuário igual vocês, que estão pesquisando sobre o produto. Eu me deparei com essa dificuldade. A gente não está usando o cabo VGA, o AVI que veio nele. A gente está usando a HDMI. Optamos para dar uma melhor qualidade de imagem. Tem as outras saídas digitais também que a gente não está usando. Estamos usando direto a HDMI e todas as caixas. Aqui na frente dele, ele já mostra aqui rodando. Posso dar o play direto aqui e já começo a tocar o filme. A qualidade do som é aceitável, é bem alto, tem bastante grave. É bem distribuído o som, é o que você está ouvindo agora. O limite do som vai até 40 nele. Bacana, cara. Tem o USB na frente, uma entrada para o microfone. Tem esse stand-by aqui, deve ser para ele ficar meio que esperando, né? Não gastando nada. A gente aperta e ele volta. Vamos ver se ele volta onde ele estava. Ou ele vai começar do zero. Aí ele começa do zero. É bom se ele parasse de onde... É bom se ele parasse de onde a gente... Tipo assim, vou sair agora, quero que ele rode daquela parte que eu parei do filme, entendeu? Dá um play, dá um play. Não está carregando ainda não. Vamos ver se ele vai lá. E se ele continuar o trailer, deu certo. Quer ver? Não. Ele não para de onde... Tipo assim, se você der stand-by, ele vai reiniciar o negócio. Ele não vai continuar de onde eu parei. Até aí, tudo bem. A distribuição ficou a seguinte maneira. O branco, a gente colocou aqui, nesse canto, esquerdo. Esse é o cabo do fio branco. Tinha que eu mostro ali, para não saber se eu não for. Bom, o fio branco. Tomara que esteja certo. Se não estivesse, você pode deixar nos comentários aí a mera forma de ser ligado isso aqui. Ou se tiver algum outro manual, explicando melhor. O vermelho, a gente deixou aqui. Vou seguir o cabo para você que está montando aí na sua casa. Se você comprou igual. O vermelho está do lado direito, está vendo? Esse é o vermelho. O meio não tem como errar, perfeito. No desenho ali, ele é um, que é o central. Aí temos aqui o cinza, que ele ficou na parte de trás e do lado esquerdo, está vendo? Ficou atrás. O outro azul, que a gente colocou atrás, do lado direito. Esse vai subir no fundo, depois vai ligar atrás. Deixa eu ver a ligação aqui, que eu vou dar para fazer isso. Ó, eu acho assim, uma dica minha, para você ter uma melhor experiência de áudio. Por exemplo, se você for ligar atrás da sua casa lá, por exemplo. Suponho que aqui é a sua cama, a parte de trás. Se você colocar mais perto, o som ou inclinado para você, assim, vai dar uma experiência melhor do que você deixar reto, né? Pelo menos que para mim, lá em casa, eu fiz esse jeito, né? Mas ele vai do gosto da pessoa. Ele tem um suporte para prender aqui, ó. Eu tenho para prender inclinado. A não ser que você coloque uma chave, uma coisa para poder prender inclinado, assim, ó. O que ele vai fazer? As duas caixas, que eu ponho aqui a parte de trás da cama, onde eu estou deitado aqui, ó. Vamos inverter o cenário. As duas caixas vão estar viradas para mim em X, entendeu? Igual segue o desenho aqui, ó. Ou se você quiser, você pode colocar a ré, entendeu? Está de seu gosto. Mas seguindo o plano do desenho é isso, ó. Como você pode ver aqui, tá vendo? São as três caixas, tá vendo? Viradas para você. E as duas de trás também são viradas para você, tá vendo? Você fica no centro do cenário. Então, essa seria a melhor forma de distribuição. O sub, um erro também. Eles não indicam a posição. Onde do sub, né? É, a posição do sub. Rapaz, agora que eu reparei, verdade, não está aparecendo o sub aqui, ó. Vamos dar mais uma paginada aqui no... Não tem. Não tem também. Bem observado. Não tem, cara. Onde vai o sub? Bem, cara, bem crítico mesmo. Você está esperando o do manual e você não acha. É complicado. Mas eu acho que o sub vai lendo tudo o gosto das pessoas. Você pode colocar ele embaixo ou pode colocar ele em cima, né? Ficou seu critério. Já contei no manual. Fica você, Debs, agora é na vez de testar e pesquisar. E aí, como é que vai chegar lá. Esse cabo aqui que a gente não usou. Poderia ter usado ele. Mas, para uma melhor experiência de qualidade do vídeo, tem que ser a academia mesmo. Porque aí a imagem fica, ó. Sem fantasma, sem nada, sem preferência. Fechou de boa. E a questão de rodar o DVD, rodou bem rápido. Não tem dor de cabeça. A questão da vontade. Deixa eu ver aqui. O B-Volt dele é automático. Ele está de certeza como 10 e 20. Deixa eu ver aqui se está especificando atrás aqui. Ah, deixa eu ver. B-Volt. Isso. É um B-Volt mesmo, automático. Ele é bem levinho, simplesinho. E a qualidade de sonda, deixa eu aumentar um pouco para vocês verem agora. Vamos ver como é que vai ser minha experiência. Vamos ver como é que vai ser minha experiência. Aportar seus vizinhos. Vamos ver como é que fica. Eu gostei. Você sente que, tipo assim, a experiência de uso dele, você vê que o som passa entre as caixas mesmo. Igual o que estava de frente, ó. Só a caixa do meio, só mano. Ó. Olha o negócio. Está tendo um sube aí, ó. Ele fica no meio lá, o que marca você vê. Você sente a diferença igual, só. Sim. Ó, você vê. Fica lá no centro, lá. Agora o Dave, sua primeira experiência aí de home. Vê se você consegue ver a separação nas caixas de áudio. No meio, né? Central. Central. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Fala para mim, o que você está ouvindo? Caixa esquerda, direita. Passando, né? A transição. Ó, estou vindo mais na caixa central também. Essas caixas... Atrás. Te envolve mais. Ela te envolve e ela dá a sensação, assim, de... Você está no filme mesmo, entendeu? No filme e dá aquela experiência de que... Mais realidade que o filme. Sim, sim. O que é só é tudo isso. Você vai num filme de terror, por exemplo. Porra. A mulher grita aqui, nessa caixa aqui, ela já pula para outra. E quando vê se ela está atrás de você numa porta batendo. Ela assusta. Entendeu? Ela te envolve mais, entendeu? A experiência é melhor. Eu curti, ó. Eu consegui... Ó. Tá no meio, tá vendo? Aí ele daqui a pouco... Bem na música tão... Eu, pelo menos, consigo sentir. Não sei se você consegue, tipo assim, pegar essa experiência. Cara, curti, viu? E o filmezão aí do Mad Max rolando. Davis, suas considerações finais aí agora. O que você achou do home? Foi um bom investimento? Foi, foi um bom investimento. Eu pesquisei muito. As únicas recomendações que tinham nos fóruns e que eu pesquisei, todos se recomendam para comprar com a entrada HDMI. Sim. Igual eu tinha falado na questão da qualidade, né? Em relação a valores... Sim. Engie, Paraná, que é na nossa cidade, não encontra. E procurei, pesquisei durante um mês e o mais em conta que eu encontrei foi esse. Ele ficou no valor de R$391,00 mais frete. Mais o frete total, tudo R$391,00? É, R$391,00 mais frete. Foi quase R$92,00 de frete. Aí veio uns R$400,00 e pouco, então. Isso, porque assim, aqui de Paraná eu encontrei no valor de R$499,00, só que com R$240,00, somente. Ah, bem baixo, bem fraquinho, então. Bem inferior. Bem inferior. Essa metade desse aqui, só que não amarga tão confiável. Sim. O Piuco, né? Encontrei, pesquisei. Esse foi o que, no momento, estava tendo o melhor custo-benefício, principalmente qualidade, né? Eu me surpreendi, eu achei que R$420,00 seria pouco, mas eu acho que... Sim, hein, não? Para um quarto que é igual o meu, de R$5,00 por R$4,00, está excelente. Ele surpreende muito pelo tamanho. Você pega nas caixas, você vê que a caixa é bem levinha, mas quando o som começa a bater nela, é bem distribuído. Eu curti, ó. Gostei. Eu compraria. Só lembrando, eu vou deixar o link na descrição. Deixa eu finalizar logo esse vídeo aqui. Ficou um pouco mais extenso que o normal. Vou deixar o link para vocês na descrição de onde ele comprou. Eu te agradeço por ver esse vídeo até aqui, não sei se ele se inscreveu no canal. Vou deixar nas redes sociais o dele, não sei se você quer conhecer o trabalho dele também. Vai ficar aí embaixo na descrição, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Aqui, ó. A gente achou uma falha aqui na questão do problema para separar as caixas. Mas, além de apontar um problema, a gente apontou uma solução. O que será uma coisa bem em conta de se resolver e ia ser bem acessível para a Filco, entendeu? Ficou a sugestão em se você trabalha para a Filco, é gerente, já tem um contato de alguém lá, que vai passar por essa experiência de cliente consumidor igual eu, ou deles que comprou esse ambiente internado de montar. A sugestão seria o seguinte, temos essa plantazinha aqui, da forma que vai ser montada, por exemplo, eu coloco o número 1 aqui e o número 1 na caixinha que eu vou montar, entendeu? Aqui atrás ficou perfeito, as cores, pô, jogada muito excelente, cara. Entendeu? Porque, tipo assim, o cara que entende de som, ele vai bater o ouvido e ele fala assim, ó, essa aqui é aqui e tal, essa aqui é aqui. Mas o cliente que é negro, por exemplo, eu que não sei como é que funciona, eu fiquei todo mundo perdido, não sabia de colocar as caixas, entendeu? Então a solução simples seria o quê? Numerar as caixas, por exemplo, aqui tem o número 2. Ou que seja, e que seja também especificado em português, né? Também, entendeu? Fica mais fácil. Ou seja, se fizesse a numeração seria perfeito, cara. Número 1 aqui atrás, no branco, número 1 aqui no branco, aqui, ó. E na planta, número 1. Porque aí o cliente pode bater o ouvido e falar assim, ó, a caixa número 1, ela é do lado esquerdo, aqui, ó. A caixa número 2, eu numerei aqui, perfeito, a cor tá aqui, já pluguei. A caixa número 3 aqui, eu subo e nem apareceu aqui na planta, entendeu? Outra falha de segurança também, porque na hora de projeto. Se você trabalha pra Filco aí, dá sugestão pra eles pra poder melhorar um pouquinho esse manual, entendeu? Fica aí a observação. Mas fora isso, perfeito. Fechou? Valeu. Contato pra Thistle E aí 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 E aí